ai ai pessoal o clima tá esquisito a umidade relativa do ar eu acho que tá nos 10% só a gente não consegue enxergar 200 metros de distância, o resto é toda fumaça só lembrando a galera que sempre foi assim não é novidade tem um pessoal que acho que é novidade é novidade não, não é novidade não, é normal a posição fica melhor aqui pra nós, conversar, deixa eu ver se acabou aqui eu acho engraçado as pessoas, elas criticam a atitude dos brasileiros e falam assim ah porque em outro país, rapaz, essa semana passada eu tava olhando um negócio aqui no Brasil a turma critica muito né, tem a turma da, como é o nome, da lacrolândia né, o pessoal da lacração eu acho que o problema é, eu vi uma matéria, e essa matéria a imprensa brasileira ela não fez bater em cima do assunto, ela só divulgou o que aconteceu, que é o papel da imprensa as pessoas elas precisam de que de fama, 15 mil de fama um doutor, um médico, um neurocirurgião, um cardiologista, um fisioterapeuta, enfim que ele é famoso no Brasil, ele faz sucesso pelo talento que ele tem um arquiteto, um engenheiro, ele também fica famoso porque ele constrói prédio, ele faz uma fachada diferenciada, faz uma ponte, faz um ponto, transforma um ponto turístico né ele tem competência pra aquilo, uma coisa é um artista, um cantor, um ator, uma atriz, enfim, eu não tô falando do gênero da pessoa né a pessoa ela consegue fazer sucesso, jogar uma atleta, mas nem aquelas pessoas que também querem fazer sucesso, mas coitado, não tem não tem competência pro sucesso, aí ela começa a falar besteira, infelizmente tem quem dá ouvido a essas besteiras tem uma onda de feminismo no mundo inteiro, do empoderamento feminino que as mulheres tem que tomar o lugar delas, esse povo aí devia ler a bíblia, o que que a bíblia tem? eu não falo do novo testamento, não é que o novo testamento é a parte moderna da bíblia, eu vou falar do velho testamento que é a parte mais antiga da bíblia né Deus mandou um um guerreiro, um baraque, não era Obama não, um baraque ir lá matar um general que tava atacando o povo de Israel sabe o que o baraque falou? eu não vou não eu não tenho coragem eu sou covarde aí Deus falou assim, então você quer que mande um auxiliar? Sim pra mandar quem? é pra mandar Débora lá atrás, antes do rei Davi antes dos dos profetas, quando o povo tava começando a formação do povo hebreu na terra prometida o homem ele foi pra guerra só se a sua mulher fosse dar auxílio pra ele mas agora tá uma novidade do feminismo né não, porque as mulheres tão conquistando o espaço antes de Jesus, antes de de Davi, antes daquele povo da bíblia a mulher já tinha o espaço dela é porque você chega e o cara, manda Deus, manda, vai lá você e faz mas eu não vou não, por quê? Eu tenho medo é então pega o auxílio, quem que você quer que vai de auxiliar? manda a Débora, manda aquela mulher ela me ajudar e ela foi procura na bíblia, lá no livro de juízo vocês vão achar a história de Débora a história de Débora a história de Débora mas a questão não é essa isso aqui é só pra ilustrar a minha linha de pensamento dizem assim, as mulheres tem que ocupar o espaço no mercado de trabalho, no mercado corporativo nos escritórios, nas empresas a imprensa americana, a imprensa americana não é brasileira a imprensa americana, a TV americana tá criticando o Trump porque ele é machista porque ele coloca as mulheres pra trabalhar no escritório e ficar perto dele meu Deus do céu é chato isso as pessoas tem que chegar falar assim, não, vamos parar aquela história do menino, o velho, o burro aquelas histórias infantis aquela história infantil tem lição de vida pra vida adulta da gente ó, porque a mulher tem que colocar o espaço dela, claro aí o cara põe a mulher pra trabalhar ah não, mas isso é machismo a mulher não trabalha nas corporações fica machismo o povo não vai confiar numa direção de uma empresa com a mulher tomando conta ah tá aí o cara coloca um monte de mulher pra trabalhar no escritório ah não, mas isso é machismo por quê? porque ele tá por uma mulher pra ficar perto dele meu Deus do céu gente, que coisa mais chata cara outras pessoas elas querem fazer sucesso de que maneira primeiro, não tem competência igual o meu vídeo eu falo de assunto geral eu não defendo um lado eu sei que se eu pegar aqui pra defender um lado da política vai fazer sucesso ou defender um lado da sociedade vai fazer sucesso só que eu não vou fazer isso sabe o que eu não vou fazer? porque eu não tenho respaldo moral, competência pra fazer isso aí eu vou fazer qualquer coisa pra fazer sucesso de qualquer maneira e assim eu vou fazer meus videozinhos as pessoas vão assistindo a hora que eu vi aqui lá mostrando que foi a família dele que foi lá rebater a imprensa no discurso lá da prévia pra esse candidato lá ah isso aí que as mulheres tem que não é machismo que a imprensa disse que ele é machista que as mulheres pra trabalhar ficam perto dele ah mas não dá não dá de entender um negócio desse não gente as pessoas mundo afora não é nem no Brasil mundo afora tá precisando parar e tem aquele em vez de procurar 15 minutos de fama tem 5 minutinhos de reflexão será que tá valendo a pena o que eu tô fazendo? não porque daqui a pouco você vai estar tá dando em ciclo né tá dando em ciclo aí as pessoas não não lê bíblia não busca conhecimento eu já falei em outro vídeo que tem um ateu que lê a bíblia aí aparece alguma coisa algum comportamento das pessoas de gênero opção sexual as pessoas oh isso aqui na bíblia tem um versículo não tá aqui preparado que eu não ia vir pra falar de bíblia eu vim pra falar especificamente do caso do Trump tá escrito na bíblia tá escrito sim não há nada de novo debaixo do sol tudo que a gente tá vendo acontecer já aconteceu no passado e vai acontecer no futuro a diferença é que as vezes há um pouco mais forte ou menos forte ou as vezes é o mais forte ou as vezes é fraco mas o que aconteceu sempre teve tragédia sempre teve seica sempre teve bagunça sempre teve a sociedade se organizando ficando mais moral correta a sociedade ficando incorreta e sempre o mundo ele vive uma roda gigante as vezes tá em cima as vezes tá embaixo são as fases então não há nada de novo tudo que tá acontecendo já aconteceu no passado mas as pessoas estão indo pro caminho cara aqui sinceramente eu não entendo a capacidade da pessoa de fazer isso porque fica chato eu mesmo não assisto certo tipo de programa de televisão aquela técnica que o programa de televisão vou mostrar agora vou mostrar vou mostrar mostra aí agora é intervalo um programa desse cara eu não assisto eu tenho muito interesse em assistir programas com economista cientista político antropólogo esse povo é pra mim poder formar a minha opinião a minha opinião ela não é certa mas pelo menos eu não vou na opinião dos outros eu junto várias informações e tenho a minha própria opinião pra mim não depende da opinião dos outros eu não sei qual é a intenção dos outros mas um cara desse que fica enrolando a gente eu não assisto o programa dele mais vai entrevistar esse cara é bacana mas vai no programa dele não assistiram vou esperar ele em outra emissora em outro programa pra ele assistir esse cara porque eu não vou assistir ele não porque o cara enrola demais então as pessoas elas precisam parar um pouco é muita besteira que tá falando misericórdia tem que chegar a um ponto e falar não vamos todo mundo pra cá ou vamos todo mundo pra cá não tá andando em círculo ah não tá trabalhando porque é machismo coloca pra trabalhar não mas é machismo porque quer ah meu Deus do céu como é que pode as pessoas ter chegado a este ponto do absurdo é inacreditável inacreditável ai ai e como eu disse que não tem nada novo debaixo do sol quando tá na bíblia no passado já aconteceu isso mas a diferença é que não tinha meio de comunicação então a gente não sabia que essas coisas estavam acontecendo mas é isso ai meu povo vamos seguindo ai de acordo com o que vai vir no negócio a gente vai conversando ai com vocês fazendo os vídeos olhando os caminhões passarem na estrada lotados de bag de adubo pessoal planta soja